Jó que santa barba, não bato palma pra você O leão da rap faz os alemão tremer Jó que santa barba, não bato palma pra você O leão da rap faz os alemão tremer Jó que santa barba, não bato palma pra você O leão da rap faz os alemão tremer Jó que santa barba, não bato palma pra você O leão da rap faz os alemão tremer Jó que santa barba, não bato palma pra você O leão da rap faz os alemão tremer